No último episódio, nós falamos sobre os três níveis de diversificação que são interessantes que o investidor tenha, considere, para a composição de uma carteira de investimento. Esses níveis servem para aumentar a segurança dentro dessa carteira de investimento. E hoje, nós vamos começar a falar das classes para a composição dessa mesma carteira. E vamos começar a falar sobre os ativos de renda fixa. E a renda fixa, é interessante que o investidor comece pela renda fixa pelas características de cada um dos produtos. Por poder estabelecer uma previsibilidade melhor e dentro da segurança também que os ativos têm dentro da carteira de investimento. Mas renda fixa, ela não é tudo igual. Os produtos da renda fixa não são todos iguais. E vale a pena a gente diferenciar aqui em três subclasses dentro da renda fixa. Primeiro, são ativos do título público, que são ativos emitidos, são dívidas emitidas pelo governo e tem o risco soberano, que é o risco do governo vier, falir e dar o calote. Ou seja, é o nível máximo de segurança dentro de uma carteira de investimento. O próximo, a próxima classe dentro da renda fixa são os ativos de crédito privado, que são empresas não relacionadas ao setor financeiro, setor bancário, que emitem dívidas para expandir o seu negócio. Então, uma empresa particular que emite um valor para conseguir juntar dinheiro e, por consequência, conseguir ampliar o seu negócio muitas vezes. E o terceiro tipo de renda fixa, e é o que a gente vai focar aqui, são os ativos de emissão bancária, que, como o próprio nome já direciona, são os ativos que as instituições financeiras, os bancos, eles emitem também para emprestar dinheiro ou fazer algum tipo de investimento interno para expandir as operações. Ou seja, são os ativos emitidos pelas instituições financeiras. E por que nós vamos focar nesse tipo de ativo especificamente? Pelas características que são inerentes à atividade, inerentes a essa classe. E dentro dos ativos de emissão bancária, nós vamos falar aqui sobre três. O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, o ALCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário, e a LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio. E por que nós vamos focar especificamente nesses três? Esses três, por serem de emissão bancária, eles têm uma ferramenta que é extremamente importante dentro de uma carteira de investimento, que aumenta ainda mais o seu nível de segurança, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Bom, e como que funciona o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito? O Fundo Garantidor, ele, como o próprio nome já indica, ele garante que se uma empresa, um banco, fechar as portas, falir, todos os investidores que tiverem ali têm uma garantia de até 250 mil reais, isso limitado por CBF a um milhão de reais, dividido em outras instituições. Para que isso serve? Para dar maior segurança dentro do sistema financeiro nacional e também para os investidores que vão colocar ali o seu dinheiro. Bom, e como que funciona um CDB? Um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, é o certificado que os bancos emitem para empréstimo de dinheiro. Então, como que funciona isso na prática? Nós, investidores, emprestamos dinheiro por banco e o banco empresta dinheiro para quem precisa, para uma terceira pessoa. Então, isso é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. É onde alguém, um investidor, empresta dinheiro para o banco, o banco se compromete a pagar um valor em um determinado prazo e o banco pega esse dinheiro e empresta para uma terceira pessoa, cobrando um valor mais alto. E dentro do CDB, existem outras três classes, subclasses dentro do mesmo ativo, que são os títulos pós-fixado, aqueles que são atrelados à Selic muitas vezes, os ativos pré-fixados, que são os ativos onde você contrata, na compra do título, você contrata uma taxa de vencimento que, caso você consiga levar o título até o vencimento, é aquela taxa que vai ser paga. E também nós temos os ativos atrelados à inflação, que são os ativos híbridos. Ele tem uma parcela indexada ao IPCA, que é a inflação, e também tem uma parcela do rendimento desse ativo atrelada a uma taxa fixa. Então, esses ativos, eles são híbridos. Ele tem uma parcela pós-fixada, atrelada à inflação, e outra parcela atrelada a uma taxa fixa contratada. Bom, para o episódio não ficar muito extenso, nós vamos encerrar por aqui. E no próximo episódio, nós vamos falar mais ainda sobre as características dos ativos de renda fixa. E, para relembrar, hoje nós falamos sobre os tipos de ativos, sendo eles os títulos públicos, os títulos de crédito privado e aqueles também de emissão bancária. Falamos do CDB, LCI e LCA, e também sobre as características mais individualizadas de cada um, sendo ativos pós-fixados, os pré-fixados e os atrelados da inflação. Pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais!